fala aí galera beleza com vocês como é que vocês estão muito mais muito boa noite aí e primeiramente eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem aí todo mundo me ouve por favor dá um joinha aí para eu saber que eu tô falando com alguém que tem uma galera aí que hoje vem pedrada meu povo hoje vem coisa muito mais muito boa aí para vocês aprenderem eu não tenho dúvidas que vai ajudar também a transformar sua carreira tá o que eu digo é que normalmente hoje em dia nós desenvolvedores nós estamos em constante transformação e a gente tem que tentar ao máximo né seguir o mercado é difícil tira a gente a todo momento da zona de conforto mas sem dúvida que quando você consegue atingir algum nível de conhecimento técnico você consegue colocar algo no ar ou como você consegue desenvolver uma coisa e você viu que você fez aquela coisa bem feita aí você sente muito orgulho daquela a realização pessoal pra caramba tá então por favor aí deixa me saber a eu vi uma pessoa falando que o meu vídeo e o meu áudio eles não estão em sincronia e por favor deixem me saber para ver se a parada aí tá com sincronia tá sem sincronia deixa de saber porque eu quero que vocês consigam me acompanhar bem aqui e um outro ponto também enquanto isso enquanto eu pego os feedbacks aqui de vocês é que o que a gente tá fazendo agora é basicamente aquecendo vocês a gente tá numa fase de esquenta é o esquenta da imersão full stack e full cycle que vai acontecer tá logo na segunda-feira então segunda-feira é um dia muito importante para mim mas também muito mas muito a importante aí para você tá então a grande sacada que eu quero compartilhar aqui hoje para vocês tá é a possibilidade de você conseguir entender como as grandes empresas e empresas grandes mesmo tá ele elas conseguem colocar aplicações no ar e que conseguem manter essas aplicações funcionando de uma de uma forma saudável de uma forma gerenciável e sustentável em todo o ambiente em todo o ambiente de forma geral tá mas a um ponto importante que a gente tem durante todo esse processo é que a gente sabe que a gente tem as mais diversas tecnologias e processos tá para que nós possamos colocar essas aplicações no ar eu posso trabalhar com máquinas virtuais eu posso trabalhar com servidores dedicados eu tenho uma infinidade de formas de eu conseguir colocar essa aplicação lá mas hoje em dia tá a grande sacada é que nós temos os benditos dos containers e escreve aí pra mim quem assistiu a minha live de ontem à noite aonde eu falei sobre docker eu expliquei o mundo do container pra galera e eu não tenho dúvidas que quando a gente tá falando em containers hoje em dia a gente já tá falando em presente a gente não tá falando nem mais em algo que é futuro as empresas hoje todas de forma geral estão migrando pro mundo dos containers tá as empresas elas estão entendendo que trabalhar com containers facilita muito o processo de desenvolvimento em produção e obviamente você desenvolvedor quer entrar nessa tá aprendendo docker tá conseguindo acompanhar o mercado se você não assistiu a live não sabe nada de docker talvez você fique um pouquinho perdido hoje aqui mas eu recomendo que você assista a live de ontem que eu acho que deu pra dar mais clareza durante todo esse processo legal bom mas aqui que tá a grande pegadinha quando eu tenho um sistema só no ar de forma geral tem um sistema um banco de dados eu pego essa minha aplicação subo lá uso docker mesmo docker compose como eu mostrei pra vocês eu tenho o meu container rodando agora e se eu tiver duas aplicações vou ter dois containers rodando e se eu tiver três aplicações vou ter três containers rodando e se o meu servidor já não tiver aguentando de acessos eu preciso escalar eu preciso aumentar a minha quantidade de containers rodando em diversos servidores e se um container cair e se um container cair e der problema e travar eu consigo reiniciar de uma forma saudável eu consigo subir ele somente quando ele tá 100% prontinho ali pra mim como que eu consigo ter clareza em visão em tudo que tá acontecendo ali com os meus containers aí a gente tem um outro ponto importante como que eu vou conseguir fazer load balancing desse meu container eu tenho 10 containers iguais rodando pra balancear a carga mas como que eu consigo receber uma solicitação e balancear a carga com esses caras como que eu consigo gerenciar senhas as variáveis de ambiente ou às vezes eu tenho um container fechado mas eu preciso injetar alguns arquivos nele pra que ele consiga ali ter algum comportamento diferente ou qualquer coisa desse tipo eu não sei se você percebeu mas containers hoje em dia né que nem a gente tá aprendendo a trabalhar com docker é algo fantástico principalmente pra a o momento quando a gente tá trabalhando com ambientes de desenvolvimento agora a nossa grande sacada é isso é só a ponta do iceberg porque quando a gente vai pra produção a pegada é diferente quando a gente tá falando uma empresa de porte grande onde ela tem muitos micro serviços a forma de gerenciar tudo isso é escala nível de complexidade grandiosamente né então o nosso grande ponto é o seguinte como que a gente consegue resolver resolver esse grande desafio de administrar um monte de containers de uma vez garantir que esses caras estão no ar que eles estão funcionando que se eu tiver muitas visitas ali no container ou tiver usando muito processamento eu consigo por exemplo é criar mais containers e se eu tiver menos visita eu diminuo a quantidade de containers então se você perceber nós temos ali a um grande grau de complexidade quando você quer ir para o mundo dos containers e obviamente existem soluções que vieram aí para tentar resolver esse problema desde o famoso docker swarm até um cara bonitão chamado de kubernetes tá se você aí nunca teve experiência com kubernetes por favor escreve aí no chat eu vou ficar mais do que feliz para eu saber assim eu consigo nivelar a live de uma forma mais organizada de uma forma mais didática e te ajudar nesse processo beleza escreve aí para mim porque vai me ajudar bastante aqui desse lado quando você tem uma ferramenta como o kubernetes esse cara ele nasceu respirando containers esse cara no final das contas ele tem a capacidade de executar os nossos containers daquelas imagens docker tá e o mais bacana de tudo isso é o seguinte tá ele consegue gerenciar ele consegue garantir que está todo no ar ele consegue fazer tanta coisa que eu digo para você que o meu conhecimento chega a ser muito limitado perto das enormes possibilidades que um kubernetes da vida tem tá então isso aqui é algo realmente fantástico e eu quero introduzir você hoje no mundo kubernetes para que você você consiga pelo menos ter uma visão de como que eu conseguiria trabalhar numa empresa grande da vida que é por exemplo sei lá o nubank né vamos imaginar a gente tem um banco totalmente digital todas as transações tem que rodar por lá e eles precisam de uma forma ou de outra controlar ali os containers os caras usam kubernetes legal então se você quer ser um desenvolvedor que ser que é capaz de tá envolvido em projetos grandes você tem que entender soluções que esses projetos grandes utilizam faz sentido isso pra vocês se fizer sentido dá um like dá um joinha aí nesse vídeo por favor galera quanto mais likes você dá não é vaidade de youtuber não tá isso ajuda o youtube ver que esse vídeo tem valor e tem pessoas interessados em aprender mais sobre o que a gente está falando aqui legal então galera o grande ponto aqui nesse nosso ponto nesse nosso ponto o grande ponto é que se você quer estar envolvido com projetos grandes desenvolver projetos de gente grande você tem que andar com soluções que conseguem comportar isso legal eu não estou dizendo inclusive aqui pra você que você tem que ser um especialista em kubernetes eu mesmo não sou um super especialista em kubernetes aqueles caras que trabalham na área de infraestrutura e que gerenciam os clusters esses caras manjam pra caramba eu como um cara de desenvolvedor e que entendo um pouco mais na área de devops também eu consigo me virar muito bem no kubernetes eu consigo colocar aplicações no ar configurar aplicações entender o que está acontecendo e eu acho que esse tipo de conhecimento todo desenvolvedor tem que saber porque o desenvolvedor é o cara que desenvolveu a aplicação ele sabe como essa aplicação tem que se comportar é muito difícil nos dias de hoje ainda mais com todas as peculiaridades que a gente tem desenvolver a aplicação jogar no colo de um cara e falou se vira e sobe essa parada você como desenvolvedor entendendo como que essa aplicação vai se comportar no ar você consegue fazer miséria então o que eu quero pra você aqui hoje é que você tem uma noção do kubernetes e quando alguém começar e sentar do seu lado falando sobre kubernetes você já não vai mais abaixar a cabeça e falar meu deus do que que esse ser humano tá falando aqui e daí bate cada vez mais aquela síndrome do impostor legal então vamos lá galera que a gente vai eu quero organizar e alinhar as expectativas aqui com você somente pra você entender melhor o que a gente vai fazer tá bom eu vou passar rapidamente alguns slides pra você sobre como que funciona o kubernetes eu já passei esses slides aqui inclusive em outras apresentações que eu fiz tá com esses slides você vai entender um pouco mais como que o kubernetes funciona depois disso eu vou instalar localmente aqui o nosso kubernetes pra gente trabalhar tá e em cima disso nós vamos criar uma aplicação simples vamos publicar essa aplicação a imagem dela né e a gente vai botar o kubernetes pra rodar essa aplicação além disso eu quero trabalhar com o processo de auto scaling aqui com você ou seja eu quero jogar carga nessa nossa aplicação e fazer o kubernetes escalar os nossos containers automaticamente conforme a carga for chegando legal então galera essa é a nossa agenda de hoje e eu espero que de fato esse conceudo gere valor pra você que você agora vai conseguir entrar numa nova fase da sua vida profissional entendendo um pouco mais sobre kubernetes inclusive tá na nossa imersão na próxima semana nós vamos utilizar o kubernetes pra colocar o nosso sistema bancário pix no ar a gente vai fazer um sistema que se comunica com bancos a gente vai ter um code pix né um pix fictício e tudo isso vai rodar em cima de um kubernetes da vida então se você entender agora semana que vem você vai ter menos esforço gastar menos bits aí da sua cabeça para conseguir entender fechou então vamos que vamos galera porque eu vou tentar seguir ao máximo aqui pra gente bater no máximo duas horas de live tá então se organiza pega uma xícara de café um copo d'água da forma como você quiser fiquem à vontade acredite que eu tô dando o meu melhor aqui pra você e eu realmente espero que você consiga assimilar um pouco do que eu vou passar agora fechou então vamos lá inclusive se vocês forem tendo dúvidas perguntem no chat e eu vou dar algumas pausas pra responder essas perguntas beleza então vamos lá vamos lá galera eu vou compartilhar a minha tela aqui e tá aqui o meu slide buritão sobre kubernetes tá então esse é o logo do kubernetes se eu não me engano tá kubernetes eu posso estar enganado mas se eu não me engano kubernetes em grego é tipo aquele navegador ali do barco saca então por isso que ele tem esse símbolo esse logo e faz muito sentido inclusive porque a gente está falando de containers então nossa ideia de transportar containers o kubernetes é o é o container vamos dizer dos containers é o cara que vai suportar todos os seus containers rodando ali pra você legal então vamos lá o kubernetes ele é um produto open source utilizado para automatizar a implantação o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em container tá eu peguei essa definição exatamente do site do kubernetes legal então é isso que o kubernetes faz e você deve ter olhado ali k8s o que que significa k8s k8s é a abreviação de kubernetes então toda vez que você vê alguém escrevendo aí k8s você sabe que significa kubernetes porque k8s eu tenho o k oito caracteres e o s então por isso que é kubernetes beleza por isso que é k8s vamos lá de onde que veio kubernetes kubernetes surgiu na google tá basicamente a ideia né de trabalhar com containers esse conceito de containers que a gente usa a que a gente utiliza o google já utiliza lá em 2000 né então ele o google precisava gerenciar aplicações conternizadas mas obviamente não com a mesma tecnologia e então ele surgiu aí com um projeto interno na google chamado de borg legal esse projeto se tornou o ômega ômega e depois disso esse cara foi evoluindo para uma solução que foi criada agora que é chamada de kubernetes o kubernetes é uma solução relativamente nova tá mas os conceitos de todo o conhecimento que foi inserido ali basicamente surgiu aí na google legal agora tem muita coisa interessante que eu gostaria que você entendesse tá é o seguinte o kubernetes ele é disponibilizado no final das contas através de um conjunto de apis então basicamente quando você precisa fazer qualquer comunicação você como client final você vai ver que a gente utiliza pra caramba um camarada chamado kubectl ou kubectl ou kubectl tem muita gente que existem vários nomes eu vou falar sempre kubectl aqui tá é basicamente quando você executa um comando usando esse command line interface o que você tá fazendo é executando a api do kubernetes legal e o kubernetes no final das contas ele trabalha com estados como assim ele trabalha com diversos objetos tá e esses objetos de acordo como você setou da forma como você criou ele gera um comportamento interno no kubernetes para que o kubernetes ele consiga por exemplo subir um container verificar aonde né em qual máquina em qual node esse container vai rodar ele vai verificar também por exemplo é se aquele container tá de pé ou não né então você vai perceber que o kubernetes ele acaba sendo separado em duas partes ele é separado num master aonde a gente tem o kubi api server que basicamente é o servidor dessa api então você sempre vai falar tá é com kubernetes através do api server e a partir disso você vai perceber que o kubernetes ele vai ter controladores que vão gerenciar para verificar se os seus containers são de pé ele vai ter um schedulador um cara que vai escolher aonde ele vai colocar cada um dos seus containers lembrando que quando a gente está falando do kubernetes a gente fala de um cluster a gente fala de várias máquinas integradas para gerar o resultado que a gente quer além disso o kubernetes em cada node ou seja em cada outras máquinas que não sejam a master ele tem também o camarada que é o kubelet que vai conseguir falar ali e entender todos os processos para conseguir rodar as coisas do kubernetes nos nodes e o kubi proxy para conseguir o processo de comunicação além disso o kubernetes ele possui um banco de dados que armazena todos os valores que a gente precisa para ele rodar e ele utiliza o etcd tá então essa que é a ideia do kubernetes eu não quero entrar fundo e não é o meu intuito aqui falar profundamente disso porque eu quero que você entenda ali visualmente na prática como que essa parada está funcionando tá então eu quero dar uma dinâmica superficial de como que funciona a ideia principal aqui do kubernetes principal ponto aqui nós temos um cluster o que é o cluster? eu quero ajustar as nomenclaturas aqui com você um cluster é um conjunto de máquinas cada máquina dessa é um node então eu posso ter três nodes ou seja, são três máquinas juntas formam um cluster de máquinas cada máquina ela possui o que? quando você vai subir uma máquina você vai perceber que você tem a vCPU e você tem a memória dessa máquina o vCPU basicamente é a unidade computacional que vai basicamente regular o quanto de processamento você pode utilizar naquele node por isso que quanto a gente vai alugar uma máquina sei lá, na Amazon, Azure, etc você vai ver que a gente tem essa unidade medida vCPU porque você sabe quantas ali vCPUs você tem e baseado nisso você distribui as suas aplicações para ver se elas suportam ou não a quantidade que você precisa e a memória é aquilo memória é limitado quanto de memória a sua máquina vai ter legal? por que eu falei disso? porque a gente vai entrar num ponto extremamente importante e eu gostaria que você prestasse muito atenção mesmo se você prestar atenção nessa parte agora que eu vou falar todo o resto da live vai ficar um pouco mais fácil de você entender o que acontece é o seguinte, galera o Kubernetes, ele trabalha com containers eu posso pegar o meu container Docker que eu fiz no Docker gerar a imagem pegar essa imagem e falar para o Kubernetes rodar e daí ele vai subir um container certo? o grande ponto é que o Kubernetes para que ele consiga rodar esse container ele precisa ter métricas ele precisa entender tudo o que está acontecendo nesse container para ele autoconter esse container para não atrapalhar os outros processos e por conta disso o Kubernetes ele tem algo que se chama pod pod ele é uma unidade do Kubernetes aonde você cria os containers dentro dele legal? então toda vez que eu falar sobre pod você lembre que pod é um objeto do Kubernetes o qual o seu container roda dentro isso aí é muito importante para você conseguir sacar você vai ver que eu vou falar essa palavra pod para caramba daqui para frente então você vai perceber que eu vou ter um pod dentro do pod eu vou ter um container eventualmente eu posso rodar até mais do que um container dentro do mesmo pod mas esse assunto fica para depois então o pod ele vai representar o processo ali para a gente rodando no cluster Kubernetes e dentro ali daquele processo você vai ter o seu container rodando um outro cara que é super interessante quando a gente está falando sobre o Kubernetes é um cara chamado de deployment o que é um deployment? o deployment ele é um cara que no final das contas ele gerencia algo que nós temos no Kubernetes no Kubernetes chamado de replica sets basicamente é o seguinte quando eu tenho um pod e vamos imaginar que naquele pod eu tenho um container de uma imagem Go falando Hello World ali para a gente você vai perceber que você tem aquele pod rodando mas às vezes você quer escalar você quer ter mais réplicas daquele pod e para você não ter que ficar criando essas réplicas manualmente você tem algo chamado replica sets que você vai falar para o Kubernetes Kubernetes, tá? manda aí para o replica set que eu quero três pods daquele tipo da minha aplicação e daí o que vai acontecer? o replica set vai ficar verificando se ele tem três pods rodando daquela aplicação se tiver ok se não tiver ele vai criar até aquelas três réplicas ficarem funcionando então a ordem da coisa para você conseguir entender um pouco melhor é eu tenho um deployment que é o que faz o nosso pod subir nesse deployment você tem um replica set que controla a quantidade de réplicas que aquele pod vai rodar e dentro do deployment você configura também qual é o pod que você quer rodar a sua aplicação então no final das contas você vai perceber que na maioria das vezes em forma geral você vai sempre querer criar um novo deployment no Kubernetes e a partir das configurações desse deployment você vai ter a sua aplicação rodando bonitinha para você com a quantidade de réplicas que você escolher e ainda podendo escolher a quantidade de recursos que a gente vai trabalhar como assim Wesley olha só que interessante vamos imaginar que eu tenho aqui três réplicas para o meu back-end então eu tenho um pod aqui um outro pod aqui e outro pod então eu tenho ali o meu deployment tá eu tenho três pods ali rodando três réplicas ali rodando e eu tenho duas aqui de front-end então nesse caso aqui galera eu tenho cinco containers rodando cinco pods rodando aqui para a gente cada container roda dentro de um pod aí o que que acontece olha só que interessante vamos imaginar que o meu sistema começa a ter muito acesso eu falo olha eu preciso de mais uma réplica para o front-end para conseguir segurar bem a bola aqui porque está muito carregado então eu vou lá e crio mais uma réplica de front-end agora eu tenho três réplicas de back-end e três réplicas de front-end legal? agora vamos lá o grande ponto é que muitas vezes eu preciso agora de mais uma réplica em relação a parte do back-end então o que que eu vou fazer? eu vou tentar criar mas na hora que eu for criar essa outra réplica o Kubernetes vai falar ops tá você não tem mais recursos computacionais para subir esse container esse pod porque aquele pod está usando 200 mega aquele 200 aquele 200 aquele 300 aquele 300 aquele 300 e também cada um desses pods está usando sei lá 200 shares de CPU dos seus vCPUs que você tem então você não consegue provisionar mais pods então o que que vai acontecer? nesse caso o Kubernetes vai deixar aquele pod pendente porque ele não consegue provisionar aí o que que vai acontecer? eu Wesley como quero manter a minha aplicação no ar eu vou fazer o seguinte eu vou subir um outro node de Kubernetes uma nova instância mas uma máquina ali no meu cluster e agora quando o Kubernetes espertinho perceber que tem esse outro node automaticamente ele vai subir aquele quarto né aquele quarto pod naquele outro node então perceba que os seus pods vão ficar espalhados em diversos nodes mas o grande ponto é que você não precisa se preocupar com isso o Kubernetes ele vai se virar sozinho aí pra fazer toda essa parada beleza? então você fica despreocupado tá? mas é importante você entender esse comportamento de como que o Kubernetes ele funciona legal? agora uma coisa que é importante tá? uma coisa é eu ter aqueles pods funcionando aqueles meus containers mas como que eu consigo fazer com que eu acesse aquele pod? e qual daqueles pods eu devo acessar quando um usuário acessar? como que eu faço pro usuário acessar primeiro o pod 1 daí quando ele fizer outra requisição ele cai no pod 2 depois no pod 3 depois volta no 1 no 2 no 3 fazer um load balance como que ele consegue organizar isso? então pra isso existe algo que a gente chama de services no Kubernetes o service é uma forma de agregar um conjunto de pods pra que a gente consiga deixar esses pods visíveis pra serem acessados tá? então primeira coisa eu tenho os meus pods rodando eu crio um service e falo olha todo mundo que acessar esse service cai nesses pods aqui que estão funcionando legal? então eu tenho um service chamado cluster IP que basicamente o que ele faz? ele recebe o tráfego tá? vai cair aqui pra gente eu vou mostrar aqui pra vocês vai ficar um pouco mais claro eu tô recebendo o tráfego da internet eu posso ter um proxy esse proxy vai cair no meu service e esse service vai apontar pros meus pods mas se você perceber tá? eu sei que pode parecer um pouco confuso mas relaxa com uma coisa tá? percebe que o tráfego lá da internet não consegue entrar direto no service por quê? porque o service ele roda localmente basicamente cada pod seu vai ter um IP e esse service ele vai ter uma listinha de quais são os IPs dos seus pods e cada vez que alguém entrar no seu service ele vai apontar pra um daqueles IPs legal? a gente tem um outro service que ele trabalha no formato de node port tá? o que que acontece? olha só que interessante o node port ele abre uma porta tá? em qualquer um dos nodes do cluster Kubernetes e quando eu acessar essa porta ele me manda pro service e o service vai me mandar pros pods tá? então essa é uma forma mais arcaica de você fazer basicamente eu não vejo ninguém utilizando a não ser pra ambiente de homologação e etc a sua porta ela tem que ser alta a partir da porta 30 mil até 32 mil e alguma coisa 32 mil e 27 alguma coisa assim e o e o grande ponto aqui é que você consegue então acessar um serviço através de qualquer porta que for de uma porta que você explicar é é colocar em cada um daqueles nodes e a gente tem o mais popular entre aspas pra quem quer acessar um serviço direto que é o load balancer o que que acontece? eu tenho o meu serviço de load balancer e toda vez que alguém acessar esse meu load balancer que é o meu service tá ele vai apontar aqui pra mim tá então o load balancer é um tipo de service que quando o cara acessa de fora ele consegue cair aqui na nossa aplicação a gente tem outro esquema de service são headless servers services etc eu não quero falar disso agora tá agora uma coisa que eu quero que você entenda somente pra ficar um pouquinho mais claro em relação a service porque normalmente parece algo muito complexo mas é mais simples do que você imagina tá vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que eu tenho é esses pods aí rodando eu tenho três pods do back-end tenho três pods do front-end e um pod do banco de dados se você perceber o que que eu vou fazer eu vou colocar uma tag e falar olha os meus serviços de back-end o tipo de aplicação a tag que eu vou colocar nele a label uma marcação um rótulo eu vou chamar de back-end nos de front-end eu vou falar tá que é de front-end e o outro que for de banco de dados eu vou chamar de DB então o que que acontece se eu criar um serviço do tipo load balancer que tem um seletor chamado app type é igual a front-end significa que quando eu acessar esse meu load balancer ele vai me mandar somente pros pods que estão de pé no front-end legal então isso aí é um ponto importante tá e o mais interessante é que o Kubernetes ele faz o processo de load balancing pra você tá então o seletor basicamente é o cara responsável pro serviço saber pra qual pode ele deve encaminhar a solicitação tá se você entender essa ideia básica aqui eu já tô mais do que feliz aqui com você galera então povo essa era a parte teórica da parada tá eu sei que pode ter ficado algumas dúvidas no meio do caminho e essas dúvidas eu quero ajudar a te mostrar na prática pra conseguir começar a fazer um pouco mais de sentido o que a gente tá colocando legal deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas pra ver se alguém tem alguma pergunta que eu possa responder agora tá perguntaram aqui quais são as vantagens em relação do Kubernetes e o Docker Swarm o Kubernetes tá num nível muito superior tá o Kubernetes ele faz gerenciamento 360 dos seus containers tá ele tem processos de load balancing ele tem processos de gerenciamento de configurações escalonamento automático ele tem configuração a parte de secrets config maps ele tem a parte de cotas o quanto cada pod pode utilizar naquele momento o gerenciamento automático e criação de volumes separação por namespaces a parte de network assim é muito absurdo tá nos dias de hoje o Docker Swarm já ficou pra trás de longe tá o Docker Swarm era uma forma de você gerenciar e conseguir escalar um pouco melhor os seus containers mas é muito difícil hoje em dia querer comparar o Docker o Docker Swarm com o Kubernetes tá um outro ponto importante que eu queria falar aqui também tá pessoal é inclusive eu gravei um vídeo sobre esse assunto depois busquem aí no canal é o seguinte saiu uma notificação esse tempo atrás que o Kubernetes ele não ia mais suportar o Docker tá mas isso aí no final das contas gerou um alarde na comunidade porque muita gente pensa eu vou parar de usar o Docker tá e na realidade é que não tem nada a ver com isso tá o que que acontece é o seguinte galera eu preciso que vocês entendam isso pra ficar um pouco mais claro algumas coisas o Docker ele é uma ferramenta de desenvolvimento ou seja nessa ferramenta de desenvolvimento você consegue fazer build de imagens você consegue utilizar em múltiplos ambientes e um monte de coisa e o Docker também tem algo que chama de container runtime que é basicamente o cara que sobe e faz o container rodar legal o Kubernetes tá tem uma interface uma especificação pra que você possa criar o seu próprio container runtime e botar ali no Kubernetes pra funcionar e em tese vai funcionar o ponto é que o Docker não não implementou essa interface não implementou essa especificação então o que o Kubernetes tá falando é enquanto o Docker não implementar essa essa implementação a gente não vai usar o Docker como container runtime mas existem outros containers runtime e quer dizer que se você desenvolve o local com o Docker e gera a sua imagem vai funcionar normal no Kubernetes não tem nada a ver de que você vai parar de usar Docker por conta disso tá isso é somente porque direto me perguntam isso tem um vídeo que eu explico mais tecnicamente sobre isso aí tá deixa eu ver se tem mais perguntas aqui antes de a gente colocar a mão na massa qual deles é o mais correto usar em relação a services provavelmente normalmente quando você quer expor e ter um IP externo pra que qualquer pessoa acesse o seu service você vai usar load balancer quando você quiser ter o serviço que vai se comunicar apenas internamente no cluster você vai usar cluster IP e o node port sinceramente eu raramente utilizo a não ser que eu queira disponibilizar uma aplicação simples pra alguém ver mas cara é muito raro você ver a galera utilizando o node port tá estou utilizando o K3S devido a facilidade tem algum outro melhor é uma ótima opção também é um Kubernetes simplificado e você já tem tudo montado quando você quiser escalar maior você consegue migrar facilmente pro Kubernetes mais grandão eu vou mostrar como é que eu trabalho aqui com Kubernetes local inclusive tá vamos lá vamos lá eu vi uma pergunta no full cycle sobre o fim de suporte do Kubernetes eu acabei de responder essa pergunta pode usar banco de dados no Kubernetes pode você deve aí é uma discussão muito longa tá galera bancos de dados às vezes tem algumas peculiaridades muito importantes tá tem aquele famoso tuning de banco de dados então quando você tem aplicações muito grandes é a galera normalmente tem bancos é máquinas específicas pra bancos de dados eu Wesley não utilizo banco de dados no meu Kubernetes tá usaria se fosse uma aplicação muito pequena tá de forma geral mas se for pra algo crescer eu não uso tá nem pras minhas aplicações pequenas na realidade eu tiro fora mas não tem problema você vai conseguir rodar e etc de forma geral a performance vai ser legal mas quando você precisa de pontos mais específicos uma velocidade gigante você tem que ter um conhecimento mais profundo do banco de dados o formato de disco que você tá gravando como é que você vai fazer pra diminuir aquela latência que se você tiver trabalhando com disco por rede então é um ponto um pouco mais dá pra fazer live só sobre isso ok além da máquina roda os pods o que mais é necessário de máquinas cara normalmente você vai perceber que o Kubernetes vai rodar pelo menos uma máquina tendo um master pra gerenciar todo o processo e eu recomendo pelo menos dois nodes então você roda aí com três máquinas mas existem soluções sei lá um K3S que você roda pequeno quando você crescer você migra pra um um Kubernetes maior Wesley algum projeto se equipara ao Kubernetes tem algumas iniciativas e projetos que rodam inclusive da HashCorp e outros outros pontos mas sinceramente galera a Kubernetes virou padrão de mercado legal é padrão de mercado tem outros tipos de containers sem usar Docker é como eu disse pra vocês o Docker além de ser uma ferramenta de desenvolvimento ele consegue fazer build de imagens e rodar containers tá pra rodar containers você tem algo que chama container runtime e esse container runtime é o que mantém as imagens rodando que o Docker tem mas existem outros containers runtime por exemplo como o Cryo como o container D então essas são outras opções que você pode trabalhar com Kubernetes inclusive essas opções normalmente são muito mais rápidas que o Docker dentro do Kubernetes então é até recomendável que você já use esses tipos de solução sem seu Docker no Kubernetes mas isso não significa que você não vai usar o Docker local que você não vai gerar suas imagens porque as imagens ela tem um padrão tá então eu não preciso do Docker pra gerar uma imagem existe por exemplo um software chamado de Builder esse Builder eu posso pegar uma imagem e conseguir gerar uma imagem e essa imagem pode rodar no Docker pode rodar no Kubernetes legal eu posso ter uma outra solução sem ser o Docker como sei lá o Podman por exemplo esse cara é um container runtime que também vai botar um container rodar como se fosse um Docker também então perceba galera o Docker por que a gente fala tanto dele uma porque ele foi um dos primeiros a conseguir fazer esse pacote essa suite de desenvolvimento pra gente tá então o Docker é muito fantástico porque ele conseguiu juntar tudo que a gente precisa numa solo solução pra gente conseguir trabalhar legal nesse contexto o Service Mesh e o Istio faz sentido esse é um assunto um pouco mais denso eu não quero entrar em sentido falar sobre isso mas existe algo que é uma camada que você coloca em cima do Kubernetes tá que a gente chama isso de Service Mesh que intercepta toda a comunicação entre os pods e serviços você consegue pegar dados e e por conta disso você consegue mudar e controlar o tráfego dessas informações colhendo o Mesh e mudando o comportamento tá isso é chamado de Service Mesh uma das mais conhecidas é o famoso Istio legal depende da imagem e configuração não teria restrição quanto a isso inicialmente eu não sei do que está falando assim como o banco de dados não compensa usar em Docker em produção compensa o banco de dados no Kubernetes já falou disso K8S ou OpenShift o OpenShift ele é baseado no Kubernetes tá então quando você está usando o OpenShift no final das contas você está usando o Kubernetes mas o OpenShift ele é um Kubernetes envelopado bonitão com uma facilidade gigante para você conseguir trabalhar mas aquilo tudo tem um preço o Kubernetes você não paga para usar ele é Open Source o OpenShift a licença dele é bem puxada tá é uma solução fantástica mas você gasta bastante com ele tá então esse aí que é um grande ponto o Kubernetes é usado em uma máquina e os containers ficam em diversas máquinas na realidade o Kubernetes tem o master e os nodes tá e os seus containers ficam dentro dos pods nos nodes mas também o próprio Kubernetes usa container para rodar o seu próprio master então os seus pods os seus containers ficam espalhados entre todas as máquinas basicamente tá existe alguma ferramenta que simplifica o deploying de Kubernetes que fique fácil fazer o deploy tipo o Heroku o OpenShift tem um cara fantástico que eu tava falando ontem sobre ele o Scaffold eu acho que faz isso tá depois dá uma olhada nesse cara e também tem uma ferramenta que eu já gravei vídeo aqui também tá que é é uma ferramenta nova da HashCorp chama Waypoint tá depois dá uma olhada ele já faz deploy automático ele gera os arquivos e tudo mais maravilha então galera a gente vai fazer o seguinte vamos fazer o seguinte agora galera eu falei pra caramba e eu sei que eu falo mas eu tenho absoluta certeza e eu digo isso meu povo porque caras o curso que a gente tem full cycle development né é a gente ensina Kubernetes eu já fiz muito testes com esse curso e eu tinha certeza que se eu não mostrasse e falasse tudo isso que eu falei pra vocês agora vocês iam boiar e tudo que eu mostrasse pra vocês não ia fazer muito sentido tá só pra vocês terem uma ideia como a parada é densa no curso nosso tá e eu não tô vendendo o curso agora porque as matrículas estão encerradas tá eu costumo falar isso porque vocês vão ver quando eu tô vendendo algo eu falo eu tô vendendo eu quero que você entre pra minha turma mas quando as matrículas estão fechadas eu mostro pedaços do curso mostro o material esse material que eu mostrei é parte do nosso curso tá então é o Kubernetes em assuntos tão profundos eu tô aqui no quer ver o Kubernetes em assuntos tão animais galera quer ver aqui ó a nossa plataforma é aqui se eu for em DevOps for aqui numa parte que tem o Kubernetes galera tem tanta coisa desde instalação pode replica set deployment rollout revisões explicando cada um dos serviços target port node port objetos da configuração probes pra garantir a saúde se o container tá pronto pra subir resources escalonamento automático a gente vai mostrar isso um pouco state full set volumes como trabalhar com banco de dados como é que você organiza pra gravar dados persistentes no Kubernetes tem um cara tem muita coisa e acredite esses tipos de coisa aqui tá só são possíveis se você entender essa base inicial se não tudo vai virar a blá 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 o curso full cycle o acesso dele é vitalício menos o suporte obviamente e não tem nem página no ar pra você comprar como eu disse pra vocês eu não tô vendendo curso hoje aqui pra vocês tá não tem nem como acessar quem é aluno a gente já tem mais de mil alunos no curso e tudo mais cara vários caras conseguiram entrar em empresas grandes salários conseguiram trabalhar e cara a gente tem muito depoimento é muito bacana na imersão vou mostrar um pouco mais pra vocês mas de forma geral o que você vai perceber é que o Kubernetes é um mundo sem fim legal a uma outra coisa que só eu esqueci de falar antes de mostrar você tem duas formas de rodar o Kubernetes tá uma forma é você subir suas máquinas e instalar manualmente e juntar isso isso aí cara eu já recomendo que você seja uma pessoa de infra que entenda muito bem do Kubernetes porque quando tiver um problema você vai ter que dar conta e a gente tem uma outra forma de rodar é que são através de serviços gerenciados tá então o que que isso significa o que que isso significa significa que você pode ir lá na Google por exemplo e utilizar o GKE que é o Google Kubernetes tá é GKE é isso o Google Kubernetes é o Kubernetes gerenciado do Google você sobe ele monta o cluster pra você e você só sai usando tá tem o EKS que é o LSC Kubernetes Service da Amazon tem o AKS que é o Azure a Kubernetes Service também então na maioria das vezes de forma geral e o que é muito comum nos dias de hoje é você utilizar o Kubernetes de forma gerenciada tá é muito comum a não ser empresas que queiram trabalhar com ambiente on-premise mesmo de forma geral da forma gerenciada você não tem que se preocupar com toda essa administração do cluster porque é insana legal perguntaram do curso o curso tem atualização constante cara o curso acabou de ser regravado a gente tá terminando ainda os últimos modos da regravação mas a gente já liberou tem turmas já consumindo tá e tudo mais galera esse curso não tem desconto tá não tem essa de desconto e e tal o Paulo perguntou e o Rancher o Rancher é uma ferramenta que ajuda a gente a administrar o Kubernetes tá fantástica também bacana o Ismael fala no curso se vai implantar Kubernetes em algum serviço a gente vai implantar no GKE no Google na Amazon e no Azure tá então em todas as clouds vão ter o Kubernetes rodando a gente ensina pelo menos o básico pra vocês de qualquer forma galera no assunto o curso agora tá as matrículas nem estão abertas eu não consigo nem não é curso de Kubernetes que a gente tem tá é um curso que chama Full Cycle que a gente ensina desde o desenvolvimento em microserviços arquitetura de software e DevOps basicamente tá então vamos lá galera vamos vamos pra parte prática agora aqui porque eu preciso mostrar algumas coisas pra gente rodar localmente tá é eu uso tá pra rodar local o Kubernetes na minha máquina eu utilizo um cara chamado Kind tá que é esse sistema aqui o que que o Kind é o Kind é é uma forma de você rodar o Kubernetes local mas a grande sacada dele é que ele roda cada node dele como um container docker então olha que louco você tem o Kubernetes que roda containers e você tem o Kind que instala o Kubernetes no container e o Kubernetes que tá no container roda container é muito louco isso aqui e a grande sacada é que é muito fácil instalar é muito fácil gerenciar você pode subir e matar o seu cluster na hora que você quiser você pode criar quantos clusters você quiser porque tá tudo rodando como docker na hora que você não quiser mais você deleta e acabou quando você quiser você sobe de novo você não precisa instalar máquina virtual você não precisa nada disso tá eu costumava usar muito o Minikube hoje em dia eu recomendo que você utilize o Kind maravilha deixa eu só tomar um copo d'água eu vou mostrar eu já tenho tá eu já tenho o o Kind instalado na minha máquina então eu não vou ensinar vocês a a instalar o Kind entra no Kind no site e instala a parada beleza qual a diferença entre Kind e Minikube são soluções diferentes para você rodar o Kubernetes local basicamente o Kind cria containers para rodar o Kubernetes o Minikube normalmente utiliza uma máquina virtual instala o Kubernetes nessa máquina virtual hoje em dia ele tem driver do Docker eu não sei mais como está direito o Minikube mas tem diversos tem o K3S tem o tem o K3S tem o Micro K8S tem diversas soluções para você rodar o Kubernetes hoje em dia eu gosto do Kind para tudo que eu precisei até hoje o Kind me serviu e é muito fácil usar legal? no curso Full Cycle tem monitoramento de logs tem monitoramento completo usando o Elesk Stack usando o Prometheus Grafana APM e tudo mais tá? então tem tem tudo isso tá? observabilidade então galera o que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte eu vou compartilhar a minha tela não vou falar preço a gente não fechou o preço a última turma o valor do curso eu acho que foi 1997 dividido em 12 vezes tá? e dessa vez ele vai ter que subir um pouco por causa da regravação mas assim galera é um material que você não encontra em nenhum lugar tá? basicamente é algo muito animal mas se você tiver afim aguarda acabar a semana da imersão depois da semana da imersão a gente vai abrir as matrículas aí você olha com calma toda a emenda entende o que é o curso se ele é pra você se ele faz sentido no momento que você tá porque eu não quero o seu dinheiro somente pra você sair contratando uma matrícula tá? então vamos esperar eu não tenho dúvidas aí que a parada é top legal? o curso é vitalício tá? o acesso do curso então vamos lá galera seguinte eu vou compartilhar aqui o meu Visual Studio Code bonitão tá? e no meu Visual Studio bonitão aqui o que que eu vou fazer? eu criei uma pasta chamada K8S e não tem nada aqui pra gente e eu vou nesse momento criar um novo cluster utilizando o Kind eu vou criar um cluster de apenas um node pra gente porque a gente vai fazer exemplos muito simples hoje aqui mas esse exemplo simples você vai perceber que a partir dele você consegue colocar quase qualquer tipo de aplicação no ar e isso que é o mais fantástico legal? então o que que acontece? a gente vai fazer o seguinte nós vamos usar um comando chamado Kind tá? se você rodar o Kind você vai ver que você tem a opção aqui do Kind de criar e você pode criar um cluster aqui também tá? então eu vou dar aqui pra gente um Kind create cluster e eu posso se eu não me engano passar menos menos name é igual a esquenta eu vou chamar assim vamos ver se é com esse nome então agora olha só que interessante ele tá criando o cluster localmente aqui pra mim tá? tá criando localmente a parada perguntaram aqui perguntaram tem uma galera aluno nosso aí galera ó o Gilson é um cara total tem o Leandro aí a galera que tá da outra turma a gente já vai liberar logo logo a versão 2.0 do curso pra vocês tá? um curso muito bacana e com as ferramentas mais novas mais a profundidade em muitos aspectos então vocês vão curtir tá? o James perguntou qual a diferença entre o curso e o conteúdo da School of Net é um mundo de diferença o curso o conteúdo do Full Cycle é muito mais especializado com um nível de suporte diferente com um projeto focado então é bem diferente tá? bom galera agora ele acabou de criar o Kind aqui pra mim tá? Pedro a gente não trabalha com Greylog tá? a gente utiliza ferramentas que são vamos dizer mais mais parrudas nesse caso tá? a gente utiliza tanto o Prometheus e o Grafana e o Elasticsearch tá? que é o Elasticstack que é composto pelo Beats tá? pelo Elasticsearch e pelo Kibana maravilha? galera eu vou parar de responder sobre o curso tá? porque a gente precisa focar no Kubernetes aqui tá? então vamos lá galera a gente acabou de criar o nosso cluster aqui pra gente tá? e na hora que eu criei o cluster ele dá uma opção aqui pra mim tá? olha pra você tá? poder utilizar esse cluster você vai rodar esse comando aqui tá? então eu vou colocar pessoal que tá perguntando sobre o curso vamos combinar o seguinte assim que eu acabar a live eu tiro algumas dúvidas passando um pouco por cima da ideia do curso porque a gente vai abrir as matrículas como abre matrículas tem vídeo explicando tem todos os tópicos tá? vamos fazer isso? então vamos lá eu vou dar um enter agora aqui e agora galera eu simplesmente estou entrando no meu cluster basicamente a partir de agora qualquer coisa que eu fizer eu vou utilizar o meu cluster Kubernetes Wesley como que você sabe que você tá usando o seu cluster tá? eu vou fazer o seguinte eu vou dar tá? Greylog já usa o Elasticsearch a grande sacada do Claudemir é que a gente trabalha com APM tá? Performance Monitoring e junto com o Kibana onde você consegue ter as métricas a gente consegue ter os logs e tudo mais tá? então vamos lá se eu der aqui kubectl get nodes aqui pra gente você vai ver que eu tenho apenas um node que eu criei aqui pra gente tá? então olha só que interessante eu tenho aqui o nome do meu node que ficou esquenta control plane o que que é o control plane? é onde eu tenho basicamente o master rodando onde eu tenho tudo aquilo que eu falei o scheduler os controllers onde eu tenho a API do Kubernetes onde eu tenho todas as paradas eu não criei outros nodes porque a gente não precisa por exemplo que a gente vai trabalhar aqui tá bom? galera agora que eu tenho esse camarada aqui eu quero fazer uma brincadeira aqui pra vocês tá? como que a gente vai fazer? eu vou fazer o seguinte vocês já viram a gente criar uma aplicação Go a jato? é muito simples criar uma aplicação Go a jato eu vou criar um arquivo aqui chamado server.go tá? isso não tem nada a ver com Kubernetes tá galera? é que eu preciso tá? eu preciso de uma aplicação pra eu subir o meu Kubernetes pra eu subir algo no meu Kubernetes então eu vou fazer uma aplicação bem ridícula em Go aqui tá? um minuto dois três minutos uma aplicação miojo onde eu vou colocar aqui eu vou fazer um pequeno web server tá? legal? e nesse cara aqui eu vou colocar http. http. list end serve a minha porta a a a minha porta 80 mesmo eu vou colocar dessa forma aqui pra mim e eu também vou colocar http. random funk aqui pra mim quando a pessoa acessar a minha aplicação a gente vai chamar uma função chamada home e aqui nessa função home eu vou colocar a o response e o request aqui pra gente legal? e agora eu apenas vou imprimir aqui pra gente w fazer com write mesmo write um byte eu vou colocar assim ó fala galera full cycle legal? legal? isso aqui e eu acho que tá pronto o nosso servidor legal? vamos ver se vai funcionar essa nossa aplicação vou dar um go run server.go arrodando o nosso server o meu proxy até perguntou aqui se tem permissão deixa eu dar um curl localhost fala galera full cycle beleza a gente já tem uma aplicação go aqui rodando poderia ser node poderia ser php não interessa poderia ser qualquer aplicação eu criei uma aplicação em go aqui pra mim agora como eu preciso pro kubernetes funcionar eu preciso de uma imagem docker eu vou pegar essa minha aplicação aqui e vou gerar o build dela pra uma imagem legal? então olha o que eu vou fazer eu vou gerar um docker file aqui pra mim tá? e no meu querido docker file eu vou fazer o seguinte eu vou falar que o docker file vai usar como uma imagem base a goleng a versão 1.15 que é a última versão por enquanto vou colocar aqui um workdir barra gol barra sgc barra full cycle vou copiar tudo que tem aqui vou colar nesse diretório e vou rodar o comando de build go build vou dar um go build só acho que desse jeito já roda cmd aqui pra mim o cycle será que vai funcionar desse jeito vamos ver galera perceba que o que eu tô fazendo aqui nesse momento simplesmente é gerando um arquivo docker pra eu conseguir gerar uma imagem a partir dessa imagem eu vou ter essa minha aplicação rodando então vamos ver eu vou dar um docker build menos t vou falar que o nome da minha imagem Wesley Williams barra esquenta k8s live aqui pra mim ponto vamos ver se eu vou conseguir dar um docker build menos t digitei errado é build vamos ver se ele consegue build a nossa imagem ver se a nossa imagem vai rolar beleza agora eu quero rodar essa imagem aqui com docker somente pra ver se tá funcionando então vou dar um docker run menos p80 2.80 vou botar minha imagem em tese isso aqui é pra funcionar então eu vou aqui na minha tela vou compartilhar aqui meu browser com vocês e prontinho galera tá rodando a nossa nosso software em go legal dentro do docker tá tudo isso que eu fiz até agora não tem nada no kubernetes tá o que eu precisava nesse momento é gerar uma imagem go tá uma imagem da minha aplicação pra nós termos uma aplicação rodando com o kubernetes beleza então agora o que que eu vou fazer com esse camarada aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte com esse cara eu vou parar isso aqui vou pegar essa minha imagem vou dar um docker push aqui pra mim então eu tô subindo essa imagem lá no meu docker hub tá isso significa que qualquer um de vocês nesse momento que rodarem esse comando na máquina de vocês com docker vai funcionar isso que eu acabei de colocar acabei de botar aqui inclusive no no chat somente pra vocês darem uma olhada então agora a história é outra tá agora a brincadeira é outra por que que eu tô dizendo isso porque nós temos uma imagem pronta funcionando tá e eu quero fazer com que essa imagem rode no kubernetes isso aqui poderia ser a sua aplicação seu microserviço seu sistema monolítico poderia estar em java poderia estar em python poderia estar na linguagem que você quiser legal então o que vai acontecer agora nós vamos aqui tá eu vou criar uma pasta aqui chamada de k8s pra eu guardar os arquivinhos que a gente vai criar do kubernetes aqui dentro tá então o que que eu vou fazer agora galera eu vou botar aqui pra rodar algo que é o nosso pod lembra que eu falei pra você que o container fica rodando dentro do pod se eu chegar aqui e dar assim kubectl get pods você vai ver que ele não tem nenhum pod rodando por que eu não subi nenhum pod tá e isso é baseado no namespace default do kubernetes se eu fizer kubectl get pods barra acho que é barra all menos menos all né menos a e laia tá difícil hein que vergonha menos o ele vai trazer todos os pods pra você agora o que que acontece aqui pra você tá o que eu vou fazer é eu quero criar o nosso pod então eu vou fazer o seguinte aqui pessoal eu vou criar um arquivo aqui chamado de pod ponto emul tá o mais legal do kubernetes é que você trabalha com arquivos emuls de forma totalmente declarativa então vai ficar sempre muito mais fácil de você conseguir executar novamente aquilo que você precisa tá então isso aí é algo realmente interessante então o que que eu vou fazer primeira coisa aqui eu vou colocar qual que é a API version galera uma outra coisa você não precisa decorar essa parada quando eu vou configurar um novo ambiente kubernetes eu copio e colo e só altero o que eu preciso mas eu vou criar do zero aqui pra você beleza então vou colocar aqui API version v1 lembra que eu ou seja ele tem diversos serviços rodando então eu tenho a API na versão 1 e nessa API da versão 1 eu posso falar que eu quero criar um tipo de objeto que é um pod então é dessa forma que você cria e eu vou falar que esse meu pod aqui tem uma informação e essa informação é o nome desse cara eu vou chamar esse cara de hot server por causa que é do esquenta tá pensei o nome aqui hot server cara tô sem criatividade hoje aí eu vou criar uma especificação e vou falar nessa especificação aqui o que vai rodar dentro desse pod e aqui eu vou falar o seguinte olha só eu vou falar que eu quero rodar containers eu vou falar quais são os containers que vão rodar aqui dentro eu vou falar eu vou ter um container chamado aqui de hot server poderia ser qualquer nome que eu quisesse esse container tem uma imagem e a imagem desse container é a imagenzinha aqui que eu criei agora pouco que é qual que é a minha imagem eu dei um punch aqui ó essa minha imagem aqui eu vou colocar aqui o nome dessa minha imagem maravilha então galera olha só que maneiro eu tenho a especificação de um pod será que roda essa parada vamos ver eu vou dar um cubectl apply menos f a 8s que é a pasta onde está esse pod menos f é arquivo né e eu vou digitar aqui pod .yemo legal vamos ver o que que acontece eu não errei nada tudo deveria funcionar vamos dar vou dar um enter aqui e falou aqui que o meu pod chamado hot server foi criado legal agora eu vou dar aquele comando novamente cubectl get pods ele vai mostrar aqui para mim que esse pod está sendo criado nesse momento e ele iniciou faz 12 segundos vou rodar novamente ele está container creating ainda já era para ter criado ou está tendo algum problema normalmente é mais rápido a minha máquina está lenta aqui está rodando pronto então galera a gente já tem o nosso primeiro pod rodando aqui no kubernetes parabéns essa foi a sua primeira experiência que você teve com kubernetes rodando aí na sua frente legal está rodando está funcionando tudo bonitinho agora o grande ponto aqui em relação a isso é que lembra que eu falei que eu não consigo acessar um pod diretamente sem eu ter um service porque eu acesso o service e o service acessa o meu pod mas eu não criei um service ainda e eu queria dar um jeito de botar essa parada para funcionar eu queria dar um jeito de conseguir ver esse código rodando então o que eu vou fazer eu vou rodar um comando que eu faço mais ou menos o que o docker faz a gente faz um reencaminhamento de porta legal então olha só o que eu vou fazer eu vou fazer aqui um kubectl port forward port forward pod barra hot server aqui para mim eu vou falar 80 e 80 ou seja quando acessar a porta 80 manda para a porta 80 da minha máquina vou dar um enter está falando aqui eu estou com permission denied será que eu estou com a minha porta 80 usando daquele algum outro processo duro que não kubectl hot server vou colocar 80 80 2.80 pronto eu mudei a porta não sei porque por algum motivo ele não estava deixando a minha porta 80 tá então nesse momento eu estou redirecionando a porta 80 80 da minha máquina para a porta 80 desse pod específico aí tá a porta 80 aqui galera para rodar dessa forma eu tenho que rodar eu acho que tenho que dar um sudo antes tá provavelmente bom agora vamos ver se essa parada funciona então eu vou chegar aqui vou digitar localhost 2.80 80 e estamos aqui acessando a nossa aplicação legal então isso aqui é um ponto importantinho aqui para a gente maravilha então tá aqui galera tá aqui tudo bonitinho fala galera full cycle temos o nosso pod rodando mas lembre-se galera isso é só uma forma para eu conseguir acessar o meu pod para ver se está tudo ok legal fora isso é na prática você não trabalha dessa forma tá agora vamos voltar aqui ao kubernetes vamos lá ao kubernetes agora que vocês já viram que a gente conseguiu botar o nosso pod para rodar você vai perceber o seguinte se eu der um kubectl get pods ele está rodando mas olha só que maneiro vamos imaginar que dá algum crap e eu dou um kubectl delete pod hot server adivinha o que ele fez deletou meu pod eu der um kubectl get pods meu pod não está mais lá não percebe galera que olha a complicação por algum motivo meu pod caiu ou foi deletado por alguma coisa e eu simplesmente perdi a minha aplicação no ar é o que pode acontecer quando você está rodando docker em produção sem nada apenas mandando rodar um processo e isso aí de forma geral é grave então por isso que raramente a gente bota um pod no ar dessa forma o que que normalmente a gente faz a gente faz algo muito legal que a gente chama de réplica set mas leio o que que é um réplica set vocês vão achar bem maneiro galera mas na real é bem simples a ideia de um réplica set tá o réplica set basicamente o que que esse cara faz ele nos ajuda a gerenciar os nossos pods para que caso ele caia do ar ele garanta as nossas réplicas funcionando tá e olha só que interessante como que você cria essa parada eu vou fazer o seguinte eu vou dar um API version apps v1 que é a API do réplica set vou colocar o kind agora é réplica set não é mais pod antes aqui o nosso kind era pod aqui é réplica set eu vou falar que eu tenho um metadata eu vou chamar esse cara o meu metadata eu vou chamar o name dele do mesmo nome que a gente colocou aquela hora como que era hot server e também aqui nesse meu camarada eu vou ter que gerar a especificação da minha réplica set igual que eu fiz a especificação do meu pod antes então o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui a minha especificação e nessa minha especificação o que que eu vou falar tá e você anota essa parada depois a gente vai voltar nisso ainda tá então o que que vai acontecer eu vou fazer o seguinte eu vou falar selector guarde isso tá somente pra você entender porque a gente vai usar esse cara mais pra frente por enquanto só absorva match labels app dois pontos posso colocar aqui hot server isso aqui galera é o que vai ajudar o service selecionar pra quais pods ele vai mandar o tráfego legal uma outra coisa aqui também que eu vou fazer na minha especificação tá eu vou colocar a quantidade de réplicas que eu quero rodar eu vou falar que eu quero um pod meu rodando aqui pra mim e agora adivinha que interessante galera o que falta pra esse meu replica set funcionar galera alguém tem alguma ideia o que falta pro meu replica set funcionar do ali uma do ali duas do ali três do ali quatro do ali cinco escrevam aí no chat o que que falta pra esse meu replica set funcionar o que falta pra esse meu replica set funcionar é o meu pod eu preciso ter um pod que funcione aqui com meu replica set legal então o que que a gente vai fazer eu vou colocar aqui que a gente vai precisar de um template do nosso pod ok então aqui ó a partir daqui vai ser a especificação do nosso pod então eu vou chegar aqui pra vocês verem que eu não tô de sacanagem tá vou copiar essa parada do jeito que tá e vou colar aqui só acertar aqui os os espaçamentos tá então o que que acontece eu tô criando um replica set tá de uma réplica cujo opa metadata o name é pra cá né só pra ver se eu não tô fazendo sacanagem é isso aí só pra então o que que acontece eu tenho meu replica set cujo template do pod que eu vou usar é esse cara aqui ok então basicamente é isso vamos ver o que que vai acontecer agora aqui eu vou dar um kubectl apply menos f k8s replica set se eu não errei nada ele vai criar pra gente o meu replica set e não funcionou replica set o que que eu fiz de errado aqui ah é apps v1 api aplica set invalid label map string selector doesn't match deixa eu só ver aqui se eu não fiz nenhuma besteira na hora de criar problema de arquivo emul galera é algo horrível tá ah eu tenho que colocar labels aqui também vou colocar minha label aqui pra mim app também vou colocar aqui ok server aí eu tenho a especificação o selector match labels a app e as minhas réplicas sempre é uma dor galera criar isso do zero o que eu tô fazendo de errado e lá ah cara arquivo emul é um sofrimento deixa eu ver replica set hot server is invalid metadata labels spec template metadata labels deixa eu ver spec template metadata spec template template metadata ah labels e aqui eu tenho hot server e aqui eu vou colocar aproveitar eu vou deixar essa labels aqui como app também pra marcar eu acho que dessa forma vai vamos ver foi agora foi galera agora foi tá depois eu disponibilizo esse código pra vocês um repositório pra vocês brincarem tá como eu disse normalmente eu copio e colo isso sempre eu não fico criando na unha tá e vai que vai e eu digitei labels errado em algum lugar beleza então galera agora que a gente criou aqui o nosso replica set eu vou dar um kubectl get pods tá aqui pra gente e olha só o que tá acontecendo aqui pra mim agora eu tenho um pod chamado hot server tracinho um nome bizarrão e que tá rodando aqui pra mim tá e olha que estranho por que que tem esse nome bizarrão porque é o seguinte ele vai seguir uma convenção ele vai usar o nome do replica set que eu criei chamado hot server tracinho um nome randômico pro pod porque eu posso crer mais réplicas tá Wesley como que eu posso crer mais réplicas assim ó eu quero 10 réplicas não 110 110 10 réplicas já tá de bom tamanho pra gente testar a parada então eu vou fazer o seguinte opa tô dando clear no meu visual studio code apply vou dar um enter configurou reconfigurei o meu replica set vou dar um kubectl get pods e você vai ver agora aqui que eu tenho 10 réplicas dos meus pods rodando aqui pra mim tá agora o mais legal de tudo isso não é isso eu vou fazer o seguinte pra ficar mais claro só pra ficar mais simples aqui pra você entender eu vou voltar aqui deixar uma única réplica vou dar um get pods aqui e você vai ver que ele tá terminando outras 9 réplicas aqui pra mim automaticamente e por que que ele tá fazendo isso porque eu falei agora pro meu replica set que eu só quero uma única réplica tá beleza se eu chegar aqui provavelmente eu só tenho a minha única réplica mas agora que tá a sacanagem vamos imaginar que esse meu pod tem um problema ou se o Wesley safadão o que que ele vai fazer ele vai dar um kubectl delete pod vai colocar aqui o nome do nosso pod vou dar um enter e vou matar esse pod aqui pra mim porque eu sou muito sapeca tá sou muito sacana então eu tô deletando esse meu pod e eu vou listar os pods novamente agora pra ver se deletou e olha só um outro pod automaticamente foi criado no lugar então vocês conseguiram entender a diferença do replica set deu pra vocês sacarem essa diferença do replica set então o replica set ele fica monitorando ali pra gente ele fica monitorando pra gente toda vez que a nossa imagem ela o nosso pod cai ele fica verificando olha quantas réplicas eu tenho é tanto todas tá no ar tá então tá beleza cai uma sobe outra ele fica monitorando isso o tempo inteiro inclusive se você dá um kubectl get replica set você vai ver que eu tenho a minha replica set chamado hot server eu desejo um pod atualmente eu tenho um e eu tenho um pod pronto aqui pra mim maravilha mas a vida é uma caixinha de surpresas vamos imaginar agora que o Wesley ele vem aqui tá e quer mudar a imagem dele então eu vou gerar uma outra imagem docker e nessa imagem eu vou colocar três exclamações tá e vou salvar e eu vou gerar uma nova imagem aqui docker aqui pra mim então eu vou dar um docker build mas aqui eu vou mudar aqui pra minha v2 tá então eu vou criar uma dois pontos v2 uma tag v2 aqui do meu build aqui pra mim bonitinho vou subir vou subir essa versão no meu docker hub kubectl kubectl não docker push vou subir essa minha imagem nova aqui bonitinha legal aí eu Wesley tô feliz e contente porque eu vou chegar aqui no meu replica set e vou mudar isso aqui pra minha imagem v2 e aí o que que vai acontecer eu vou dar um kubectl apply menos f a 8s replica set e ele mostrou aqui pra mim que ele configurou o replica set agora o Wesley safadão ele vai pegar o nome desse pod vai dar um kubectl vai dar aquele port forward aqui que a gente fez com o nome do nosso pod aí o Wesley todo inocente falando vamos ver como é que ficou a minha versão da imagem 2 tá então eu vou fazer o seguinte vou chegar aqui vou atualizar o meu browser e cadê meus exclamações a minha versão 2 não foi atualizada no meu pod se conseguiram perceber essa parada não atualizou no meu pod a versão 2 então o Wesley todo preocupado tentando entender o que aconteceu ele vai perceber que o pod que ele tá chamando agora é um pod antigo esse pod já existia quando eu troquei a minha imagem então o que que eu vou fazer eu vou deletar kubectl delete pod vou deletar esse pod ele vai criar um pod de novo porque eu sei que eu tô trabalhando com replica 7 novinho esse meu pod vou fazer o meu port forward aqui pra mim vou lá no browser dou um atualizar e vieram os meus exclamações agora eu sei que eu tô rodando na minha versão 2 agora o que será que aconteceu que mesmo eu tendo atualizado meu replica 7 a minha imagem aqui não atualizou a parada galera é o seguinte a parada é o seguinte o grande ponto é que o replica 7 a função dele é verificar se tem uma imagem no ar ok se eu mudar a imagem somente na próxima criação de um novo pod essa imagem vai ser alterada ok então o que que significa se eu trabalhar dessa forma com o meu replica 7 se eu botar 10 réplicas aqui se eu colocar 10 réplicas aqui pra ser criadas essas 10 réplicas vão estar numa versão o que vai acontecer é que se eu quiser mudar a versão eu vou ter que ir uma a uma deletando uma a uma pra que o Kubernetes recrie uma nova versão aqui pra mim deu pra vocês se ligarem o problema que a gente tá cara é muito manual fazer isso dá pra perceber já pensou se eu tenho eu escalei com 50 pods e acredite galera 50 pods é pouco ainda dependendo da aplicação é muito pouco já pensou eu sair matando uma por uma somente pra ela atualizar a versão por conta disso a gente tem um outro cara que a gente chama de deployment o deployment eu vou renomear aqui pra gente o deployment ele tá um layer acima do réplicaset ou seja o deployment gerencia o réplicaset que gerencia os nossos pods então o deployment o que ele vai fazer quando ele perceber que uma imagem foi trocada ele vai criar um novo réplicaset e aplicar esse réplicaset pra sair matando as imagens antigas os pods antigos e criando os pods novos ok então olha só que maneiro agora o grande problema de você trabalhar com deployment é que é muito complicado olha o nível de complexidade agora tomem cuidado prestem atenção pro nível de complexidade pra eu trabalhar com deployment vai ser o seguinte eu vou chegar aqui no meu deployment que eu copiei e colei o meu réplicaset e vou mudar aqui de réplicaset pra deployment e pronto galera só isso tá sim eu fui irônico porque é só isso a especificação de um deployment de réplicaset nesse caso acaba sendo a mesma então agora o que que a gente vai fazer a gente vai fazer um outro teste eu vou matar o nosso réplicaset antigo delete réplicaset a hot server eu acho que chamava o nosso réplicaset ele vai matar os nossos pods terminando os nossos pods aqui ó nenhum pod rodando e agora eu vou fazer o seguinte kubectl apply menos f k8s deployment vou rodar e perceba agora aqui que eu tenho um deployment funcionando agora o que que acontece eu vou dar um kubectl get pods e eu tenho agora aqui os meus pods rodando mas se você perceber eu tenho um novo padrão muito louco agora aqui qual que é esse padrão o nome do do meu pod é composto pelo nome do deployment o nome do réplicaset que o meu pod que o meu deployment criou e o nome randômico do meu pod então toda vez que eu ver essa convenção eu sei que o nome do deployment é hot server o réplicaset que esse hot server tá rodando é esse e o número do meu pod é esse cara aqui legal agora o que que acontece a parada é o seguinte nós temos um grande problema em relação a esse cara um grande problema não nós temos aquele nosso desafio né e se eu quiser mudar a imagem então vamos mudar e vamos ver a diferença do réplicaset ó se você olhar 10 réplicas normal mas eu vou colocar aqui ó aquela versão 1 aqui que tá acumuladas né e eu vou reaplicar o meu réplica o meu meu deployment tá vou até deixar aqui pra ficar mais fácil de a gente ver vou colocar foi configurado kubectl get pods e olha só o que que o meu pod tá fazendo aqui ó ele tá terminando os pods antigos e criando pods novos então ele vai matando ele mata um e sobe ele mata 25% e sobe 25% mata 25% sobe 25% até tá tudo rodando então agora automaticamente sem nenhum downtime eu troquei a versão da minha aplicação simplesmente reaplicando aqui o meu deployment legal então é muito importante aqui pra você conseguir entender essa diferença aí pra você trabalhar a ordem é deployment replica set e pod tá o deployment cuida do replica set e a replica set cuida do pod legal e se a gente trocar a imagem do pod no deployment o deployment vai criar um novo replica set aqui pra gente legal então olha só que interessante se eu dar um kubectl get replica set olha só que maneiro eu tô com dois replica sets agora por que que eu tô com dois quando eu mudo a versão da minha imagem o kubernetes cria um novo meu deployment vai criar um novo replica set então é o seguinte ó esse replica set aqui tava com aquela primeira versão é a versão 2 que a gente colocou aí a gente mudou pra versão 1 então significa que o replica set aqui tá com nenhuma imagem porque ele tá vazio mesmo porque esse cara tá com era pra rodar se eu chegar agora aqui e mudar pra v2 vou aplicar de novo apply deployment dá um describe um get replica set olha só que maneiro ele tá começando arrancar daqui que tava rodando e tá começando a voltar pro replica set antigo aqui pra mim agora ele matou esses caras antigos e subiu no replica set novo aqui pra gente legal um cenário canário o kubernetes não trabalha por padrão com canário tá existem técnicas pra você trabalhar tá mas eu não quero falar disso aqui hoje o kubernetes não trabalha por padrão com canário inclusive se você trabalhar com o istio por exemplo em cima do kubernetes ele tem um recurso só pra fazer deploy canário tá pessoal ficou claro aqui pra vocês isso que a gente acabou de fazer acredito que ficou claro né não foi eu acho que muito complicado é eu tô tentando seguir uma linha lógica de raciocínio aí pra vocês agora o seguinte ainda assim nesse momento eu tenho 10 pods rodando aqui pra mim idênticos e como que eu faço pra acessar e se eu quisesse que a minha aplicação acessasse esses pods pra qual pod esse cara vai mandar tá então por conta disso a gente precisa do service tá como que funciona o bendito service o service é um outro tipo de objeto do kubernetes a gente vai criar um agora e esse objeto basicamente ele faz a comunicação entre quem quer acessar ele e o pod ele é o intermediário então eu vou colocar aqui API version dois pontos v1 kind é service metadata eu vou chamar esse cara de hot server service somente pra gente saber que é o service vou colocar a especificação dele perceba galera é sempre a mesma coisa e agora eu vou colocar qual é o tipo do service por enquanto o tipo que eu vou colocar do service é o cluster IP que é aquele service que vai funcionar internamente imagina que eu tenho diversas aplicações querendo se comunicar a minha aplicação não vai se comunicar com outro pod diretamente a gente vai se comunicar através dos services então esse service vai ter um IP e todo mundo que acessar esse IP interno vai ser mandado pra algum daqueles 10 pods que eu tenho legal outra coisa que eu vou fazer aqui aqui pra gente vai ser o seguinte a porta eu vou falar o seguinte eu vou colocar qual é a porta que a gente tá trabalhando mesmo aqui a porta 80 o nosso programa tá rodando né eu vou colocar aqui porta 80 aqui pra mim e agora vem a grande questão tá agora a grande questão aqui é o seguinte como que eu faço pra quando eu acessar esse service tá quando eu acessar esse service ele simplesmente possa saber tá que na realidade tá errado isso aqui tá pera um pouquinho tinha alguma coisa me incomodando realmente e é é isso aqui aqui tá errado acho que é ports dentro da porta eu coloco 80 eu posso colocar um nome eu posso colocar um name aqui pra essa porta que é boa prática você nomear deixa eu colocar aqui uma porta chamado hot server port sei lá criando um nome aqui legal agora o nosso grande ponto aqui é o seguinte como que eu posso como que esse service vai descobrir que quando alguém acessar ele ele tem que redirecionar pra um desses 10 pods ok isso aí que é o grande ponto aí pra gente trabalhar tá então esse aí é o grande ponto a a porta que eu tô colocando 80 aqui é do meu service em go tá só pra vocês saberem quando eu fiz quando eu me perguntei em voz alta tá então como que eu posso saber que quando eu acessar esse service aponta pra mim tá pra aqueles pods lá que foram criados e aqui que vem a grande questão tá nós temos algo aqui que a gente chama de selectors tá como é que funciona o selector eu vou falar o seguinte olha procure pra mim todos os pods cuja a a label deles é app que aqui é app e o nome é hot server você tá lembrado que a gente colocou isso aqui selector match labels app hot server o que eu tô falando aqui pro meu service é o seguinte tá o que eu tô falando deixa eu colocar aqui somente pra não tá bom o que eu tô falando aqui pro meu service é o seguinte olha toda vez que alguém acessar você busca todos os pods cuja label é app hot server basicamente é isso que eu tô falando aqui pra esse meu serviço então eu vou agora aplicar meu serviço cubctl apply menos f k8s service e deu erro é galera não tem jeito eu sou péssimo pra lembrar de cabeça as paradas vamos lá api version kind é service metadata tá tá errado já porque falta name hot service vamos ver se comete algum outro erro outro erro o erro tá em ports aqui pra mim então vamos lá depois disso eu tenho especificação vou até colocar isso aqui que fica melhor pra eu ver o type aí eu tenho as minhas portas que é aqui dentro e dentro da minha porta é aqui tinha uma identação errada prontinho criei os meus services legal então o que que acontece nesse caso quando eu der um cubctl get services ele vai trazer os meus serviços rodando aqui no meu kubernetes e olha só que serviços que estão rodando um é o próprio serviço do kubernetes e o outro serviço adivinha qual é é o hot service legal olha que top galera então o que eu tô dizendo aqui é que agora todo mundo na rede interna aqui do meu cluster que acessar o ip esse ip aqui vai ser apontado pro um pra um daqueles pods qual deles o kubernetes toma conta sozinho ele faz o load balancing pra você você não tem que se preocupar você sabe que quando alguém acessar simplesmente o kubernetes vai mandar pra um daqueles pods e você não tem que se preocupar uma outra coisa interessante também é que o kubernetes ele toma conta da sua resolução de nome com dns então isso significa que quando alguém na rede interna chamar hot server service também vai conseguir cair naquele serviço legal maravilha galera espero que eu tenha sido claro aqui com o meu service agora como que eu posso testar se esse meu service está funcionando eu posso fazer um port forward agora mas agora eu vou colocar que é um service e eu vou colocar o nome do meu service que é hot server service agora ele está encaminhando a parada aqui pra mim tá e uma vez que eu tenho essa configuração aqui eu posso simplesmente compartilhar minha tela aqui e você vai ver que está rodando normalmente mas agora eu não estou acessando um pod diretamente tá simplesmente eu estou cada hora que eu dou um refresh provavelmente o kubernetes está me mandando para um pod diferente legal então essa que é a grande sacada tem como configurar proxy para trabalhar com kubernetes também tá galera aí você está na rede você consegue utilizar tá tem como você configurar ip e etc com recursos de rede a documentação é extensa eu não quero chegar nesse nível inclusive porque eu nunca fiz isso tá eu trabalho totalmente de forma transparente como o kubernetes usa por quê porque a maioria das vezes eu utilizo serviços gerenciados tá só se você tiver ali no bar metal realmente on premise você precisa fazer algo muito específico você vai querer mexer nisso caso contrário não tem nem sentido você querer ficar trocando ip por exemplo ok então esse que é o grande ponto a gente consegue trabalhar agora lembre-se galera só para vocês se ligarem tá esse tipo de service que a gente criou ele é do tipo cluster ip ou seja ele vai rodar apenas dentro do kubernetes quem está de fora não consegue acessar mas por um toque de mágica eu posso fazer o seguinte eu posso mudar esse cara aqui para esse tipo de service load balancer deixa eu reaplicar kubctl e laia em kubctl apply menos f service e agora quando eu pegar o meu serviço aqui com o kubernetes você vai ver agora aqui que esse cara agora é um tipo load balancer e o que que isso muda no final das contas isso faz com que eu tenha o meu nome interno meu ip interno eu tenha o meu dns resolvido aqui mas se você olhar aqui eu tenho uma parada chamada external ip e esse external ip na realidade vai ser o ip externo que qualquer pessoa vai poder acessar então daí eu posso configurar meu dns no meu domínio e mandar cair nesse ip que é gerado wesley mas cadê o ip gerado galera eu estou usando o kind na minha máquina local rodando docker tá obviamente que ele vai ficar pendente e não vai conseguir mas por exemplo se você trabalhar com qualquer serviço de nuvem ele já tem basicamente uma interface com os serviços de ip do serviço de nuvem então basta criar criar um service sei lá na amazon na 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 digital ocean no google que em poucos segundos você vai ter um ip e esse ip aqui você vai poder simplesmente botar essa parada pra rodar legal então obviamente que na minha máquina a gente não vai conseguir fazer isso legal alguma galera fez algumas perguntas aqui perguntaram inclusive como é que funciona cronjob existe um objeto do kubernetes chamado de cronjobs tem objeto do kubernetes chamado job tem objeto de configuração tem objeto pra guardar senha tem objeto pra um monte de coisa a gente não vai conseguir ver porque é muita coisa tá galera mas pelo menos a gente consegue fazer esses testes e botar nossa aplicação aqui pra rodar legal agora galera uma coisa interessante aqui pra você saber tá existem alguns pontos que você tem que ficar de olho pelo fato de eu colocar 10 réplicas aqui nesse caso é indiferente por quê porque o kubernetes esse meu container tá podendo utilizar 100% dos recursos do meu cluster porque eu não limitei tá esse tipo de acesso tá então nesse caso aqui o que que dá pra gente fazer dá pra gente trabalhar setando recursos tá como assim recursos Wesley você vai aqui no kubernetes aqui no seu deployment tá e aqui você vai colocar uma área chamada de re resources nos resources você vai falar o seguinte quanto que essa a minha aplicação precisa pra conseguir rodar quanto que é o mínimo necessário pra essa parada ir no ar porque daí o kubernetes já sequestra esse mínimo e guarda ali pra ele então eu vou falar o seguinte o mínimo pra rodar eu preciso de tanto de cpu como assim cpu Wesley lembra que a gente tem um vcpu dois vcpus esses vcpus eles vão de um a mil sendo que mil é igual a um vcpu tá isso aqui é chamado de milicore tá então significa que mil milicores ocupa um vcpu então o que que eu posso fazer eu posso chegar e falar de cpu essa minha aplicação vai usar 100 milicores tá ou vai usar 100 milicores 0.1 eu posso fazer em porcentagem também tá então isso aqui isso aqui é a mesma coisa tá eu costumo eu costumo utilizar dessa forma e de memória essa minha aplicação precisa pra rodar de 10 médias porém em se em algum momento eu tiver um pico de acesso eu vou limitar a minha cpu aqui tá em 0.2 então ele vai usar no mínimo um mas tiver muito acesso eu deixo a minha cpu rodar até 0.2 e também a minha memória em até 15 megas então nesse caso galera olha só que interessante eu tô colocando limite de utilização nos meus pods e daí toda vez que alguém acessar ele vai tá limitado a esses recursos se precisar de mais recursos eu vou criar mais réplicas faz mais sentido ter as réplicas agora galera faz mais sentido pra vocês ter essas réplicas tá então é por conta disso que as réplicas ajudam porque quantos mais réplicas eu tenho mais cpu eu tenho mais memória eu tenho mais limite eu tenho tá então o kubernetes vai conseguir o service vai conseguir cada vez ficar mandando pra um e você vai poder escalar essa parada legal então o limite é a folga é o máximo que você vai deixar e o request é o mínimo que ele precisa pra rodar basicamente é essa história eu vou fazer aqui uma brincadeira com a gente tá eu vou pegar aqui e vou fazer que eu vou utilizar 0.03 cpu porque a minha aplicação é em go e essa minha aplicação em go vai ser muito rápido então se eu ficar acessando ela raramente eu vou conseguir ficar vendo o processamento como que tá essa parada tá então o o o gilson fez uma pergunta como vou saber a quantidade de cpu pra cada pod a única forma que você vai saber é testando você vai rodar a sua aplicação vai fazer teste de estresse e vai ver quanto de cpu que a sua aplicação roda bem tá e daí você vai definir não existe o fórmula mágica você tem que testar você tem que analisar quanto de memória e etc e etc tá agora já pensou não é um pouco arriscado eu subir por exemplo três pods e um monte de gente está acessando e está funcionando e eu estou com um monte de recurso livre no meu cluster mas de repente tem um pico de acesso e os meus três pods não aguentam e a minha aplicação pode cair como que eu poderia fazer pra ele criar pods automaticamente conforme eu vou tendo acesso e diminuindo esses pods conforme o meu acesso baixa isso é possível você fazer também com o kubernetes legal e eu vou fazer isso hoje com vocês eu não ia fazer mas eu me empolguei com essa live vocês são uns caras aqui que estão firmes duas horas aqui comigo então vamos botar essa parada pra rodar então pra isso galera a gente vai usar um camarada chamado de hpa hpa significa horizontal pod auto scaler é uma forma de você escalar os pods horizontalmente legal então isso aí é super importante você trabalhar então olha só eu vou dar um api version eu vou escrever aqui auto scaling barra v1 vou colocar aqui o kind é horizontal horizontal pod auto scaler vou falar que o metadata é hot server server hpa pra ficar claro aqui pra gente legal e agora eu vou fazer a minha especificação do hpa eu vou fazer o seguinte olha eu quero setar uma regra de escala aqui ó scale target ref eu vou falar em qual em qual cara que eu quero trabalhar pra escalar e aí eu vou falar eu vou trabalhar com um cara que usa api version apps barra v1 esse cara é do tipo deployment e o nome desse cara é hot server legal basicamente eu tô falando assim ó hpa usa esse deployment aqui eu tô falando ó use o deployment hot server hpa legal e eu vou falar aqui pra ele o número mínimo de réplicas que você tem que manter no ar é uma e o número máximo de réplicas que você vai criar pra ele são 20 ok e eu vou falar ainda assim pra ele ó target cpu utilization percentage vai ser 25% o que eu tô dizendo aqui pra gente tá meta data o que que eu tô dizendo aqui pra ele quando a minha aplicação o meu pod passar de 25% de uso começa a escalar e ele tem um algoritmo que ele vai ver quantos pods ele vai escalar e daí o que que vai acontecer quando o tráfego baixar ele desescala então ele vai ter no mínimo uma réplica e eu vou deixar ele escalar até dar 20 réplicas mais que isso eu não vou dar porque tem outras aplicações rodando eu não tenho tanto recurso computacional no cluster pra emprestar pras outras aplicações então eu vou fazer dessa forma aqui eu tô colocando 25 porque é um número baixo pra gente tentar forçar o nosso cpu pra rodar legal o que eu vou fazer agora então eu vou no meu deployment e vou mudar pra uma réplica apenas eu vou dar um kubectl apply menos f k8s deployment ele vai começar a matar os meus pods antigos aqui ó tá terminating e agora eu vou dar um kubectl apply menos f k8s hpa ele vai criar aqui o meu hpa legal uma outra coisa que eu preciso pro meu hpa funcionar galera e isso é uma coisa é o seguinte é algo que chama de metric server o que que significa o hpa pra ele conseguir acessar basicamente o saber o processamento o quanto de cpu tá utilizando os meus pods ele tem que ter essas métricas e essas métricas existe um serviço um server que fica pegando essas métricas e eu acho eu posso estar enganado mas eu acho que o kind não tem por padrão aqui tá vendo ó aqui o meu hpa então ele tá falando que ele tá referenciando o meu deployment de hot server que até agora ele tá utilizando desconhecido o mínimo de pods que ele vai usar é um o máximo de pods é 20 e o número de réplicas atual é 1 legal ok então basicamente é isso e galera se você tiver 10 máquinas no seu cluster o kubernetes vai espalhar esses pods pra todas essas máquinas aonde ele for achando o recurso ele vai provisionar esses pods aí tá então eu posso mandar ter 100 pods eu tenho 5 máquinas ele vai tentar botar esses 100 pods acomodar esses 100 pods nessas máquinas ok então o que que eu vou fazer aqui como provavelmente ele tá sem o metric server deixa eu ver se eu tenho um metric server aqui ah eu acho que eu tenho uma configuração de um metric server galera pera um pouquinho vamos ver se vai funcionar é um arquivo gigantão desse metric server vamos ver se funciona kubectl apply menos f k8s metric server ele criou aqui a api services vamos ver se ele tá com o metric server funcionando se ele não tiver funcionando agora e a gente apanhar aí ferrou a gente não vai conseguir dar o exemplo ah galera isso aqui é uma curiosidade pra vocês inclusive se eu der um kubectl get api services lembra aquela v1 v2 v etc aqui são todos os serviços que o kubernetes tá disponibilizando através das apis tá vendo e agora eu tenho que ver se ele tá com metric server instalado instalou e tá funcionando provavelmente tá ok galera tá provavelmente tá ok vamos ver se no hpa ele mudou algo vou ter que começar olha aqui galera já começou a gente tá 3% utilizando o nosso cpu por que 3% porque eu coloquei uma quantidade ínfima de vcpu aqui pra gente tá eu coloquei 0.03 por cento tá então eu coloquei cara eu coloquei muito pouco tá então eu coloquei 0.03 então de mil que dá um vcpu eu tô dando 3 é pra esses caras aqui tá então eu tô dando realmente muito pouco por isso que ele já aparece nessa pegada aqui ó tá agora o que a gente vai fazer aqui galera é bombardear o nosso kubernetes tá pra que a gente consiga no final das contas ver esse autoscaling funcionando então o que que eu vou fazer eu vou dar um watch menos n1 é isso menos n1 kubectl gethpa isso aqui ó vai ficar mostrando aqui pra mim em tempo real tá como é que a cada um segundo ele atualiza essa página aqui pra mim agora eu vou criar um novo terminal aqui pra mim e nesse terminal eu vou fazer o seguinte galera existe uma biblioteca chamada fortio quem aqui já ouviu falar nesse cara fortio tá esse cara ajuda muito a gente rodar teste de estresse tá então o que que eu vou fazer eu vou fazer um comando gigante agora aqui tá galera é um comando gigante mas é uma forma de a gente criar um pod em linha de comando rodando esse fortio e mandar esse fortio mandar requisição pra nossa aplicação esse comando é grande mesmo eu vou dar um kubectl run que nem o docker menos it é que nem o docker mas agora aqui eu vou colocar menos menos generator igual a run pod barra v1 aqui eu vou colocar o nome da imagem que chama fortio não o nome do meu pod que vai se chamar fortio eu vou mandar esse pod ser removido assim que o processo acabar e eu vou falar pra esse cara usar a seguinte imagem menos menos image é igual a fortio barra fortio tá e agora eu vou passar qual é o comando que eu quero que o fortio rode pra gente eu vou fazer o seguinte fortio rode 500 queries por segundo ó menos qps é queries per second legal durante 100 segundos legal com 70 processos concorrentes tá ou seja vai ter 70 treves rodando durante 100 segundos rodando 500 transações por segundo aonde no meu http 2 pontos barra barra hot server service aqui pra gente legal vamos ver se esse comando tá certo começa por aí e vamos ver se essa parada vai funcionar tá rodando ó tá iniciando aqui 500 500 qps 70 treves eu vou agora aqui no meu watch e a gente tem que ver esse cara aqui aumentar no nosso hpa se não aumentar é porque ele não tá conseguindo fazer a chamada nesses caras aqui pra gente tá vamos ver se esse cara sobe se ele não subir é o que é hot server traço service eu acho que tá certo generator pod fort menos menos r imagine fort é pra funcionar aqui ó começou tá vendo que ele tá rodando 100% agora aqui de cpu então provavelmente o hpa nesse momento vai fazer o que vou subir mais réplicas então agora ó ele subiu pra 4 réplicas tentando resolver o problema e talvez 4 réplicas não seja o suficiente tá então o que que vai acontecer provavelmente ele vai subir mais réplicas até dar 20 réplicas aí e enquanto isso eu vou fazer watch menos n1 cubo ctl fpo e a gente vai ver aqui que ele vai começar a criar os pods aqui pra gente o forte tá rodando e esse forte tá mandando tráfego pro nosso service e aos poucos esse cara vai começar a ter que escalar eu não sei se o forte já não acabou acho que não acabou ainda né vamos ver um outro watch aqui meu ele conseguiu acompanhar em 25% galera o gol é muito rápido pera um pouquinho ó o gol é muito rápido pera um pouco eu vou fazer o seguinte eu vou mandar ele tacar aqui 900 requisições por segundo porque cara o gol é animal né então vamos lá watch vamos ver agora tô com 4 réplicas funcionando tá no limite ali 25% funcionando o forte você pode rodar no docker ou local na sua máquina você pode baixar o binário e rodar o forte também tá então vamos aguardar daqui a pouco essa parada aqui o meu forte ó lá 89% então você vai perceber que as réplicas daqui a pouco vão começar a subir porque subiu a minha quantidade de CPU nesse momento ó já foi pra 8 réplicas e conforme as réplicas vão pesando ele vai escalando vai escalando e você vai ver nessa parada escalar aqui ó olha a quantidade de réplicas que eu tenho aqui ó essas aqui acabaram de ser criadas 16 segundos atrás e daí esse cara vai subir ó subiu 15 réplicas pra tentar dar conta das 900 transações por segundo com 70 conexões concorrentes então eu já tô aqui com 15 caras aqui rodando e vai chegar o momento que ou vai acabar o tempo ou ele vai bater 20 caras aqui pra gente tá de uma forma ou de outra galera tá eu acho que não vai passar de 15 já caiu pra 24% galera de uma forma de outra tá eu acho que eu consegui passar até mais do que eu tava planejando aqui durante essa live tá eu realmente espero que vocês tenham gostado e tenham entendido pelo menos o mínimo ali sobre Kubernetes galera Kubernetes é um mundo gigante tá o que a gente fez aqui hoje foi criar um deployment um service e um HPA tá existem muitas outras configurações muito mais coisa mas agora se você sentar com alguém que tiver trabalhando que manja de Kubernetes você não passa também mais vergonha por quê? porque você já entende a ideia principal eu tenho os pods replica set eu tenho o service eu tenho o deployment eu tenho o HPA depois você vai começar a entender sobre volumes sobre secrets sobre config maps sobre jobs sobre conjobs sobre stateful set demon set sobre afinidade então assim sobre service accounts sobre RBAC então assim tem muita coisa pra ver em relação a parte de Kubernetes tá mas com isso aqui eu acredito que você vá de fato ter aquela base e sendo bem honesto com vocês galera deixa eu sair daqui sendo bem honesto com vocês meu povo um desenvolvedor não precisa ir tão a fundo no Kubernetes tá o cara não precisa manjar de gerenciar cluster nos detalhes porque você é desenvolvedor mas você tem que ter pelo menos condição de pegar sua aplicação e saber subir no cluster saber criar esses arquivos de manifesto entender essa parte base se você entender isso quando você tiver trabalhando numa empresa grande num sistema grande você vai conseguir sentar lá com os caras de infraestrutura com a galera de DevOps você vai conseguir fazer com que o seu sistema ele seja muito melhor deployado porque quem conhece o sistema é o desenvolvedor eu tenho quatro filhos quem conhece bem os meus filhos sou eu e sou minha esposa entendeu o desenvolvedor sabe aquilo que ele criou ele sabe aquela gambiarra ele sabe aquele parâmetro na variável de ambiente que ele passou pra não dar aquele bug então se o desenvolvedor conseguir participar desse processo ele vai conseguir ser muito mais valorizado ele vai conseguir gerar muito mais resultado e no final das contas galera o que as empresas hoje querem é resultado tá às vezes a gente fica culpando as empresas e não sei o que paga mal paga bem mas o fato é quanto que você consegue retornar de valor pra essa empresa né se a empresa chega e fala assim ó tem uma vaga de 20 mil reais tá você tem que manjar de kubernetes tem que fazer isso tem que fazer aquilo você consegue gerar valor pra ela pra pagar esses 20 mil reais essa é a pergunta que a gente tem que fazer existem empresas malucas aí tá querendo e precisando de desenvolvedores bons não aqueles desenvolvedores que só sabem criar crude não tem nada de errado isso tá galera cada desenvolvedor tá num processo evolutivo constante cada desenvolvedor tá num momento diferente tá tem alguma coisa errada eu só fazer sistema com crude fazer sistema pequeno não tem nada de errado mas se você quer mais se você quer conseguir trabalhar com aqueles sistemas de alta tecnologia você tem que se desligar um pouco só da sua linguagem de programação e aprender ferramentas que os profissionais dessas empresas estão utilizando nos dias de hoje legal então meu povo eu acredito tá que é kubernetes é hiper importante docker não é importante é básico se você não souber docker esquece tá galera é que nem git daqui a pouco se você não souber git você tá fora do mercado e docker logo logo vai ser assim o kubernetes ele vai ser um baita diferencial pra sua carreira entendeu então meu eu tenho alunos tá eu tenho alunos olha só que interessante eu tenho um aluno que ele tava eu vou tentar fazer uma entrevista com ele é e tal eu tenho um monte de testemunho de entrevista mas olha que história bacana ele foi emprestar um processo seletivo e os caras pediram aqueles desafios e o que que ele fez ele fez o desafio e no desafio tava use docker cara ele foi trabalhou fez o docker ele aprendeu docker com a gente ele não sabia nada aí o que que aconteceu ele falou sabe de uma coisa já que a imagem tá pronta deixa eu gerar os arquivos de manifesto do kubernetes porque não custa nada é simples é só pra botar pra rodar essa aplicaçãozinha e ele entregou o desafio com a pastinha do k8s com aqueles manifestos adivinha só galera adivinha por que que o cara foi contratado todo mundo no processo seletivo entregou a aplicação ele entregou a mais entende? você não pode deixar o seu futuro depender de desempate você tem que marcar gol galera porque quando você vai pros pênaltis é roleta russa entendeu? e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês tentar sempre trazer coisas que vocês possam aprender e desempatar e desempatar não é pra conseguir emprego é desempatar pra ser promovido pra virar um tech lead pra virar um CTO pra você conseguir botar aquilo no ar que você precisava pra você ter mais resiliência nos seus serviços você vai ver que o kubernetes te ajuda com isso também tá? então galera se você quer trabalhar com aplicações de gente grande kubernetes também faz parte é só mais uma um desses bloquinhos aí que faz parte durante todo esse processo maravilha com vocês galera pessoal já faz duas horas e vinte que eu tô falando sem parar eu bebi pouca água inclusive eu me empolgo ensinar é o que eu gosto é o que eu nasci pra fazer na minha vida é ensinar eu espero que vocês tenham gostado realmente aqui da aula tá? e eu vou responder rapidamente algumas perguntas que a galera fez pra mim sobre curso tá? tentando jogar da forma mais transparente pra vocês galera sem mimimi sem não sei o que e blá 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 a gente tem um curso chama Full Cycle Developers tá? desenvolvendo e arquitetando aplicações modernas e escaláveis baseadas em microserviços esse curso ele tá sendo regravado na versão 2 tá? a última turma que entrou que foi a turma 9 entrou já nessa versão 2 e a gente vai fazer uma migração massa agora aqui a gente tá criando até alguns scripts pra facilitar a nossa vida pra você pra essa galera ser migrada mas as matrículas não estão abertas nesse curso tá? então muita gente manda e-mail gente perguntando no chat que nem maluco que vai ter e etc mas as matrículas não vão estar abertas agora ninguém consegue entrar não tem nem hot site pra você tentar dar uma bisoiada no curso tá? então o que que acontece a gente vai ter imersão semana que vem durante a imersão você vai conseguir inclusive me conhecer melhor entender mais sobre outros pontos que a gente vai ensinar e se você achar que sete dias comigo agregou valor tá? você vai pensar e se eu tiver seis meses com ele? se eu tiver um ano com ele? ou se eu tiver acesso vitalício a um curso dele? será que faz sentido pra mim? se fizer sentido pra você de gerar valor você vai e compra e você vai entrar numa outra jornada aí comigo maravilha? fechou? maravilha galera então é isso meu povo gostaria de dar muito boa noite pra vocês durmam com Deus e tem um recado especial a gente tá fazendo duas lives por dia como você deve saber e amanhã a gente tem live tá? 10 horas da manhã deixa eu só pegar pra não falar a live errada pra vocês tá galera? porque as lives de manhã são com Luiz Carlos e as da noite são comigo tá? deixa eu só pegar aqui a minha tabela de lives com 8S amanhã é agilidade brutal no back-end com NestJS então se você quer utilizar um dos frameworks back-ends mais animais do mercado mesmo tá? e ter uma agilidade fantástica utilizando ali por trás dos panos o Node.js tá? você não vai querer perder vai ser 10 horas da manhã e à noite amanhã à noite tá? nós vamos ter uma live com eu que vos falo tá? e essa live vai ser sobre Apache Kafka e como o Kafka revolucionou a forma de comunicação entre sistemas o envio o envio de dados recebimento de eventos integrações e tudo mais tá? então Apache Kafka amanhã às 20 horas 10 horas da manhã amanhã na SJS eu vou subir tá? é esse código fonte na minha conta do GitHub e vou deixar o link no meu stories do Instagram pra vocês que tiverem interesse entra no meu Insta segue também tudo que eu vou fazendo diariamente e eu coloco lá o meu Instagram é arroba dev full cycle tá? é esse cara aqui ó é esse o meu Instagram eu vou subir essa parada configurar o GitHub tudo bonitinho subo pra vocês e falo lá no Insta maravilha? pessoal agora tá a hora de fazer a criançada dormir aqui tem quatro pra fazer dormir contar a história e ler um livro e a gente se fala amanhã fechou? espero que vocês tenham curtido tudo de bom muito boa noite e se preparem porque amanhã tem mais e de coração dê um like nesse vídeo aqui por favor e não esquece de falar pros seus amigos da imersão tá? a imersão as pessoas podem se inscrever em imersão ponto fullcycle ponto com ponto br tá? e nessa imersão passa os links pros seus amigos pra eles participarem vai ser 100% gratuito e como vocês sabem a gente dá 110% pra entregar conteúdo brutal tá? pedrada a gente não fica com lero lero a gente quer gerar valor pra vocês abração pra vocês meu povo tudo de bom e até amanhã a gente não fica com lero lero a gente não fica com lero a gente não fica com lero